São Simão recebe a etapa mais aguardada no Circuito Goiano de Pesca Esportiva. São quase 300 equipes inscritas no XXX. A competição que tem o apoio do governo de Goiás, através da Goiás Turismo, chega à penúltima etapa. O público se posiciona em pontos estratégicos para não perder a largada. Com certeza é uma largada perigosa, mas é uma largada mais bonita. É isso aí, você está preparado aí, estou vendo, né? Com certeza, na hora. Para registrar aí o momento. Então todo mundo aqui, se preparando para fazer o registro dessa largada. Entre os pescadores, a expectativa é de fisgar belos troféus. Expectativa grande, para sair os grandes azuis hoje aí. Ei! Se Deus quiser. O chapelão está aí garantido. Opa! O sol vai ser quente mais tarde. Tá bom, você é de onde? Araguari, Minas Gerais. Araguari, Minas Gerais. É, 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 é isso aí, garoto. A largada acontece às sete da manhã e é emocionante. A equipe Coração de Pescador acompanha a pescaria durante todo o dia e não deixa de pescar também. Essa é a primeira vez que pesco aqui e na estreia peguei esse tucunaré azul de 55 centímetros. A disputa é acirrada. Saem peixes gigantes. O maior mediu 64 centímetros. Aí, gente, movimentação intensa, hein? Depois de um dia de pescaria, olha pra você ver como é que tá por aqui, ó. Duas filas ali. O pessoal já chega pra apresentar os resultados. A festa da pesca esportiva em São Simão continua na premiação. O público se aglomera para curtir música boa. Em seguida, os dez primeiros colocados recebem troféus. E, finalmente, a equipe campeã é apresentada. A próxima etapa do Circuito Goiano de Pesca Esportiva será a grande final, em Três Ranchos, no dia 26 de outubro. Alcanço as estrelas e traqueceiro.